Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui comigo e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo bem bacana, um vídeo bem legal, um vídeo diferente, quis trazer algo diferente no canal. E eu vou ensinar o que para vocês? Eu vou dar várias dicas para vocês conseguirem turbinar o seu arguile chinês. Muitos dos inscritos, muitas pessoas, muitos amigos meus ainda tem arguile chinês. Eu também tenho um, este aqui é o meu, é o Mia Gelato. Eu devo ter esse arguile aqui há mais de 10 anos, faz bastante tempo mesmo, sem exagero, eu acho que faz mais de 10 anos que eu tenho. Ele vem com esse pratinho aqui, pequenininho, padrão dos arguiles chineses, né? Aí aqui é o corpinho, aqui tinha um respiro, uma bolinha cromada, quebrou, ele oxidou com o tempo, enferrujou, ficou uma... vocês sabem como fica. E ele quebrou, fui tentar desrosquear para limpar, ele quebrou, eu tive que... uma das coisas que eu dei uma turbinada no meu arguile foi o respiro. Eu já vou mostrar para vocês. O vasinho original dele também, Mia Gelato, tá? E ele vem com este roche aqui, rochezinho, padrãozinho da Mia, tá? Roche convencional, que antigamente só existia esse tipo. Também vou falar um pouquinho para vocês sobre a evolução do roche. Vamos lá. Esse arguile aqui, ele vem com... o caninho dele vinha até aqui, ó. Tá? Então já foi por aí que eu comecei a dar um upgrade nele. Eu colocava... tinha que pôr muita água dentro da base e ficava um pouco pesado e tal. E eu gosto do arguile um pouco mais leve. Então uma das primeiras adaptações que eu fiz no meu arguile e que funciona, eu peguei outro pedacinho de cano, um pouquinho mais largo e consegui encaixar na downstain. Tá vendo? Aí ele... eu consegui aumentar aqui, ó, dois dedos. Eu aumentei dois dedos a dar um stand do arguile, fazendo essa adaptaçãozinha aqui. Então eu coloco um pouquinho menos de água e fica mais leve, fica um fluxo mais bacana para fumar. O respiro, ele é de rosca, porém, como eu disse, ele quebrou. Ele estragou com o tempo e acabou quebrando. O que que eu fiz? Eu comprei um Airflow. Vocês conseguem achar esse tipo de respiro aqui? É da Ruka Premium. Hoje eu acho que nem sei se existe esse modelo ainda. Eu sei que já lançou um modelo mais novo, mais bonito, mais quadradão, assim. Lançou um modelo da Ruka Premium, um modelo mais novo. Esse daqui faz bastante tempo também que eu tenho. Foi uma das adaptações que eu fiz depois no arguile que melhora muito. O que que eu fiz? Como quebrou essa peça que tinha aqui, eu peguei um pedacinho de mangueirinha, tipo mangueirinha de aquário, sabe? Silicone. Peguei, tá até amarelinho, faz bastante tempo que eu uso, que eu tenho, como eu disse, faz mais de 10 anos que eu tenho esse arguile. Esse arguile aqui faz muito tempo e eu comprei ele pelo Tio Bob a nossa. Na cidade que eu morava, eu morava em Londrina na época, não tinha essas coisas pra vender e tal. Então a gente tinha que comprar na internet somente. Esse aqui eu comprei no Tio Bob há muitos anos atrás. O que que eu fiz aqui, ó? O silicone, eu consegui fazer ele encaixar aqui, ó. Eu vou encaixando ele, apertando e rosqueando, ele entra e fica perfeito aqui, ó. Então eu fiz essa adaptação no respiro, coloquei um airflow, tirei o respiro original e coloquei um airflow. Então isso aqui também dá um up bem bacana pro seu arguile chinês. Beleza? Aqui na base, ó, borrachinha padrão, vamos colocar aqui. Encaixamos aqui a borrachinha, encaixamos aqui o arguile. Então ele fica dessa maneira e aqui com o pratinho, borrachinha de mangueira, vamos pôr aqui. E a borracha, a borracha de rocha, vamos encaixar ela aqui em cima. Esses aqui, o prato, ele vem bem rentezinho. Então depois que você coloca a borracha, você não consegue mais tirar o prato. Pra tirar o prato, você precisa remover a borracha. Ele fica preso, ó. Ele não cai. Beleza? Então, está aqui montado o nosso setupzinho. Agora, eu vou falar um pouco pra vocês sobre os roches. Vamos lá. Como eu disse, o roche é o roche tradicional. Esse tipo de roche aqui, ele veio junto com o arguile, juntamente com aquela mangueirinha de couro original. Aquela mangueirinha de couro, cara, já fumei muito, muito naquilo. Até lançarem as mangueiras laváveis, né? Então, vocês sabem, quem fumou, quem é narguileiro raiz aí, sabe disso. Cada puxada que você dava, eu acho que juntava sujeira, secava, não sei o que acontecia. É cada puxada que você dava, você dava três guspidas. Porque vinha um cisquinho, uma sujeirinha que ficava dentro da mangueira. E não tinha o que fazer, porque ela não era lavável. Você não podia lavar, senão estragava. Então, a gente não tinha muita opção. Esse roche aqui, é aquele tradicional, furos embaixo aqui, você coloca o fumo em cima, dentro aqui, em cima dos furos. Põe o papel alumínio, e beleza. O que que acontece? Ele queima bastante rápido. Acontece de, a hora que você puxar, como o fumo tá aqui em cima, direto em cima dos buraquinhos aqui, cai fumo dentro da base, entra ali por dentro, suja bastante o arguile. Então, logo depois disso aqui, o que que eles inventaram? Eles inventaram o formato Vortex. Você também fuma arguile faz bastante tempo, você vai se lembrar do Vortex. Esse meu aqui, ele é de silicone, tá? Mas também tinha de cerâmica, de barro, de vários outros materiais. Mas o Vortex que eu tenho pra mostrar pra vocês, é de silicone. E o que que acontece? Esse aqui já vem nesse formato de você colocar a essência na lateral, e deixar o meio livre pra passar o ar. Tá? Você coloca o papel alumínio aqui, o controlador de calor. Então, quando você puxa, o ar passa pelo centro, pelos pininhos aqui, e eles passam pela essência. E aí sim, você consegue. Já aumentou bastante o volume de fumaça, quando eles inventaram esse tipo de roche. E a duração da sessão aumentou bastante também. Porque o roche tradicional, realmente queima muito mais rápido, é muito mais difícil de fazer o controle. E então, esse roche aqui já foi uma evolução bem grande aí pro Arguine. Tinha outros modelos, tinha uns que aqui eram mais altos e tinham uns buraquinhos na lateral. O modelo Vortex, ele tinha alguns modelos também, bastante modelo diferente, bastante marca diferente, inclusive. E também, como eu disse, foi uma evolução muito grande. Mas, depois do Vortex, entrou o tradicionalzão nosso aí, que todo mundo praticamente tem, o Fúnel. Esse modelo aqui veio realmente pra revolucionar. Esse aqui já é dos nossos patrocinadores oficiais do canal da Royal Ball. Marcelinho, aquele abraço, obrigado. E esse daqui, o que que acontece? O Fúnel, ele vem com esse furo central, bem maior, né? No caso do Vortex, era só alguns furinhos, alguns diferentes desse aqui, que é um furo inteiro aqui aberto no meio. Você coloca o tabaco na lateral, já vem geralmente com, ó, um espaçamento bem maior. Dá pra você colocar o fumo aqui mais assentadinho, mais soltinho. É mais fácil. As coisas, quando foi modernizando, foi se tornando mais fácil pra gente, e com mais qualidade, e com mais higiene, principalmente, no caso dos arguires, das mangueiras e tal. Então, esse aqui, você coloca também a essência aqui em volta, na lateral. O ar passa pelo meio, ele fica um fluxo bem mais leve, e faz um volume bem maior de fumaça. Então, esse aqui, hoje é o queridinho do Brasil. Não sei se vão lançar algum outro modelo revolucionário, mas, por enquanto, esse modelo aqui é o melhor modelo que existe, hoje, pra você fumar o seu arguire. Beleza? Então, assim, vou fumar aquela tradicional zona, misumenta, em comemoração aqui, que eu vou usar o meu arguire chinês, tunado, como eu disse pra vocês. Eu aumentei a downstain dele, eu troquei o respiro, e a gente vai usar um roche fúnel. E eu vou mostrar pra vocês que, mesmo com o arguire chinês, com a preparação bem feita, e com ele, com alguns upgrades, é possível você ter, sim, uma seção de qualidade e um arguire muito bom. Então, como eu disse, vou fumar misumenta, a lendária misumenta, difícil até de encontrar. Tá até lacradinha. Olha que bacana. Consegui encontrar e peguei algumas caixas. Mas, pra mim, pacotinho padrão da Nakla, pratinha, bonitinha, bem vedadinha, com os logotips aqui da Nakla. Beleza? Caixinha, 50 gramas, padrão também, sem nenhuma novidade. Eu vou usar o nosso roche fúnel da Royal Ball. Vou montar esse roche aqui, vou preparar, e eu já mostro pra vocês como ficou. Aí, pessoal. Usei garfinho padrão. O fumo, o miso, menta, ele não tem tanto melaço, ele é um pouco mais oleoso. Então, eu montei aqui, ó, padrãozinho, facinho de montar, altura do pino central. Respeitando sempre a altura do pino central. Beleza? Agora, eu vou esticar o alumínio e já volto aí, mostrando pra vocês como ficou. Aí, galera. Alumínio esticado. Hoje eu fiz quatro anéis de furos, tá? A miso, menta, eu gosto bastante. É uma menta bem saborosa, uma menta bem gostosa. Fez muito sucesso aí, há vários anos atrás. Hoje é um pouco mais difícil de encontrar. Hoje temos muito mais opções no mercado. Mas, pra mim, ainda é uma das melhores mentas. Beleza? Então, quis fumar ela, respeitando aí a tradição. Bem antigamente, a gente praticamente só tinha esse fumo, que era um fumo bom que existia. Todo mundo fumava miso, menta. Tinha pessoas que só fumavam miso, menta, inclusive. E já preparei aqui o roche, padrãozinho, beleza? Eu vou colocar água na base, vou buscar os carvões que já estão acendendo. E eu já volto fumando pra vocês. Voltando aqui, então, pessoal. Já está aqui montado, mangueirinha, ó. Tradicionalzinha, da brazuca. Já é um dos primeiros modelos laváveis aí, quando lançou. Essa minha brazuca aqui, ó. A brazuca rose. Faz muitos, muitos anos que eu tenho. Então, hoje eu trouxe meu setupzinho aí, o mais antigo possível. Olha o abafador que eu utilizava antes. Hoje a gente já tem aqui, ó. Nossos patrocinadores oficiais da Chames Ruka. Os abafadores mais modernos têm essa proteção aqui. Uma alcinha que você pega e não vai queimar a mão. Então, essa daqui, meu amigo, se você pegar ali, chega a grudar o dedo. Então, pra quem fuma argile faz bastante tempo assim como eu, sabe que antigamente não tinha essa regalia de alcinha que não queimava a mão, não. Às vezes, se você esquecer, se fosse retirar o abafador, chega a grudar a pele do dedo ali. Então, isso também é uma das melhorias que hoje a gente já tem. Mas, assim, o que eu acho mais impressionante, assim, que mudou muito, foi a qualidade dos argiles em si. Os argiles usinados maciços, de alumínio. Um downstand inox. Não oxida, não estraga, não descasca, com pintura anodizada. As mangueiras laváveis. Então, hoje ficou um pouco... Um pouco, não. Ficou bastante. Melhorou muito. Dá uma diferença gigante de qualidade e de higiene as peças que a gente tem hoje. Esses argiles chineses, eu vou provar pra vocês que eles podem ser muito bons com algumas modificações. Como eu disse, aumentei a downstand. Fiz uma gambiar ali. Aumentei um pouquinho a downstand. Troquei o respiro, coloquei o respiro da Ruka Premium, um Airflow. Estamos usando um Roche Funnel, da Royal Ball. Porque, antigamente, a gente fumava com os tradicionais. E, depois, surgiram os Vortex, né? E, agora, por último, que a gente tem os Funnel. Que, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, é o melhor. E, vou fumar um pouquinho aqui pra vocês verem como é possível. É possível, sim, você ter um argile chinês com um custo muito mais acessível do que um argile nacional usinado. Tem muitas marcas disponíveis no mercado. Mas, é possível, sim, você ter um argile chinês com qualidade. Fica olhando. Aí, pessoal. Viram o volume de fumaça que esse argile chinêsinho aqui proporciona? A sessão de qualidade, basta você preparar um argile de qualidade. Alguns, por exemplo, o respiro desse argile não era funcional. Era um respiro que, se você assoprasse um pouco mais forte, subia a água assim. Acabava com a sessão, tinha que trocar tudo. Molhava a essência, molhava carvão. Parecia um chafariz. Acho que muitos de vocês já aconteceram isso. Então, o respiro da Ruka Premium proporciona isso, ó. Vaso tá limpo, total. Mangueirinha lavável. Troca aquela mangueirinha de couro. Que, além dela ser muito estreitinho, meio. Então, ela tem... Ela fecha um pouco, fica um fluxo mais pesado e tal. Além disso, você não consegue limpar. Com o tempo, ela começa a soltar, acumular. Porque fica úmido por dentro, daí seca. Fica soltando umas casquinhas que, quando você puxa, vem na boca. Vocês fumam faz tempo, sabe disso. Usando aí, ó. Trocamos o roche tradicional que vem no argile. Trocamos por um fúnel. E vocês estão vendo a qualidade dessa sessão. Confesso pra vocês que fazia mais de anos que eu não fumava nesse argile. Eu tenho vários, várias peças. E esse argile aqui é o meu tradicional que eu tenho. É o meu argile chinês. Tenho lá junto com os meus outros, mas não usava mais. Tava só de enfeite. Então, eu quis trazer pra vocês, pra provar pra vocês, que é possível você ter um argile chinês de qualidade. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Tá rolando sorteio. Não sei se vocês... Talvez é a primeira vez que você está assistindo o meu vídeo. A gente tá sorteando aqui, ó. Arguile da Skogul. Esse aqui, sim. Já é dos novos. Já é usinado. Já é dutado. Já é com pintura amodizada. Alumínio maciço. Downstain de inox. Esse aqui já vem pronto pra guerra. Esse aqui você não precisa fazer nenhuma adaptação. Porque realmente é um monstro. Vocês que acompanham o canal aí, eu sempre uso um desse modelinho aqui na cor roxa. Então, é um monstro. Isso aqui já vem pronto pra guerra. É só pegar e fumar. Beleza? Pessoal, é isso que eu quis trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. De coração. Achei legal fazer uma review com um arguile chinês. Um arguilezinho tradicional. Mostrar pra vocês a evolução dos roches aí. E principalmente provar que não importa o seu poder aquisitivo. Não importa se você tem um arguile de mil reais. Ou se você tem um arguile de cem reais. Você consegue sim fumar com qualidade. Desde que faça algumas adaptações aí. Que também não são caras pra fazer. Você consegue fazer com um custo bem reduzido. Então, é isso que eu quis trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo. Deixa o seu like. Comenta aqui se você gostou. Manda foto pra mim no Instagram lá. Direct. Se você tem um arguile chinês. Se tiver alguma dúvida também. Pode mandar pra mim. Pelo direct do Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Os contatos. Beleza? Só falar comigo lá que eu respondo todos vocês. Valeu. Um abraço.